Fala galera, Paulo aqui da GMTAC, vou mostrar para vocês uma Ares Alctarms KM12, é um rifle todo de metal, parte do corpo, handguard e é um rifle bem leve, eu considero um rifle bem leve, não é tão grande, mas esse rifle você já consegue montar uma DMR, handguard de 12 polegadas, ela tem gatilho eletrônico, tem o modo de disparo safe, travado, semi e o full, que dá para modificar e colocar um burst, gatilho é bem sensível, gatilho eletrônico, o estoque dela é aqueles curtinhos, bem legal, bem bonito, é um rifle para quem quer montar uma DMR, não vai ficar tão pesado, é um rifle muito bom, é um rifle bem vendido, já vem com um zarelho, dá para colocar a bandoleira a bandoleira a bandoleira a bandoleira a bandoleira Obrigado.